Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico e nesse canal eu trabalho com o raio-x de tórax na pediatria, um exame tão solicitado e tão usado nos diversos lugares, nos mais diversos níveis de complexidade. E a obrigação de quem trabalha com criança ter um conhecimento mínimo sobre esse exame para que consiga aplicá-lo de forma adequada. Quem sai ganhando, com certeza é o paciente. Caso você queira aprender ainda mais, eu convido você a acessar as minhas outras redes sociais onde eu também trabalho com esse assunto com várias facetas diferentes de diversas formas. Tenho certeza que você vai gostar e vai poder agregar muito para você que trabalha com criança. Esse caso que eu quero apresentar para você ele é intitulado dor abdominal e pneumonia. Existe alguma relação entre elas? Esse caso é de uma criança de 5 anos que procurou atendimento porque fazia 2 dias que ela estava com febre, com dor abdominal e também com inapetência e teve ainda 2 episódios de volta. Essa criança quando foi examinada ela estava em um bom estado geral não tinha alteração de sinais vitais exame físico também nada de significativo. Essa criança tinha realmente bastante dor abdominal e o foco inicial da abordagem dessa criança foi justamente essa dor. E um dos exames que foi feito foi a chamada sequência do raio-x de abdômen agudo não sei como que você conhece mas seria as 3 raio-x que a gente faz o abdômen em pé, deitado e o raio-x de tórax. Nessa sequência quando a gente procura faz o raio-x de tórax no abdômen agudo a ideia é você buscar basicamente duas coisas. Primeiro, o paciente apresentando um pneu peritônico e segundo, esse paciente tendo uma pneumonia lobar que pode fazer justamente dor abdominal e mimetizar, simular um abdômen agudo. Esse raio-x que você está vendo aqui é justamente um raio de tórax que foi feito nessa rotina de abdômen agudo. E aí eu quero pegar e conversar com você justamente sobre esse exame. Nesse exame, quando a gente compara e sem a marcação e com a marcação a gente percebe que tem uma área de opacidade à direita bastante discreta. É fácil passar desapercebido essa imagem. Mas aí você deve estar se perguntando poxa, mas será que essa alteração aqui, Cláudio não seria pela escápula do paciente que está sob o campo molar? Olha, até pode. Você observa que essa opacidade ela vai além do limite da escápula. Ela não é justamente nesse território escapular. Ela vai além. De repente você pode falar será que não seria então, Cláudio? Esse paciente não poderia estar em expiração e ficar simulando um quadro de opacidade? Você fala que quando o paciente está em expiração fica muito sangue no pulmão e o pulmão fica mais branco. E às vezes pode aparecer uma imagem que não existe. Será que não seria isso, Cláudio? Então vamos contar. Vamos contar umas formas. O arco costal anterior. Note que aqui nós temos três arcos costais anteriores acima do diafragma que estão completamente visíveis acima desse diafragma. Então o paciente está em inspiração. Então essa não seria uma justificativa. Esse paciente realmente está em inspiração e aparentemente há aqui uma opacidade. E a título de curiosidade para você esse RAI-X não foi com a técnica das melhores do mundo uma vez que aqui o paciente estava com um colar não foi tirado esse colar na hora de fazer o exame ele acabou aparecendo. Pode atrapalhar alguma interpretação algum detalhe maior nesse exame. E essa criança aqui ela foi liberada para casa com sintomático medicada inicialmente, melhorou, foi para casa e orientado em análise de alerta. E a questão é que depois dessa criança ela acabou voltando novamente no atendimento e ela voltou com esse RAI-X aqui no dia 2. Ou seja, essa criança evoluiu de fato com a pneumonia e aí ela acabou sendo internada para fazer antibiótico-terapia endovenosa. E só para você ver olha só como acabou evoluindo essa pneumonia aqui no dia 3 com o aumento do seu tamanho e aqui ela já começa inclusive para que antes ela ficava bem limitada agora ela já pega todo o globo inferior e parece que aqui já está começando a querer fazer também um derrame pleural. E depois no decorrer dos dias olha só como aqui realmente apareceu agora que a linha de pleura ficou bem marcada bem fácil de perceber e aqui no dia 5 a gente tem realmente uma linha de pleura bem marcada uma opacidade no espaço pleural caracteriza um derrame pleural para pneumônico. Então, aqui eu quero chamar a tua atenção para duas coisas. Primeira coisa, a criança com pneumonia ela realmente pode se manifestar como dor abdominal. A pneumonia tem sintomas muito inespecíficos. A gente não pode achar que a pneumonia vai vir só com febre, tosse com sintoma respiratório. Não. Ela tem sintomas inespecíficos inclusive a própria dor abdominal. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ficar atento. E você deve estar se perguntando mas por que isso acontece? Acontece pela questão de nervação. O nervo frênico ele passa por ali ele faz essa irradiação de uma dor que pode cometer pleura ou diafragma e fazer essa irradiação também para o abdômen. Se você pegar uma criança fazendo um quadro em porção superior do lobo inferior ela pode fazer dor interescapular e também cervical. Então, fica um pouco atento que essas dores podem ser pneumonia. Você viu uma dor abdominal? Com certeza. Pode ser outras coisas. Mas não esqueça de pensar em pneumonia. E o segundo ponto que eu tirei de aprendizado desse caso é a importância do sinal de alerta. É algo que a gente faz com tanta naturalidade habitual você orientar quando aquela febre não persiste por mais de três dias a criança começa a ficar com sinal de hidratação porto respiratório cianose, etc. E a criança volte. Essa criança no primeiro momento foi liberada. Então foi visto uma alteração significativa no raio-x e talvez até agora nesse momento de forma retrospectiva seja até mais fácil para mim afirmar isso. Mas ela foi orientada na importância de voltar. Tanto foi orientada que os pais entenderam que ela voltou justamente porque não teve melhora. E que bom que voltou porque a gente percebeu que apareceu uma pneumonia e necessitou de internação. Esse era o caso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado que você também tenha aprendido com ele. Deixa no comentário se você já vivenciou um caso como esse em que uma dor abdominal na realidade não era um com o abdômen agudo obstrutivo ou uma apendicite nada disso. Era simplesmente uma pneumonia. Por você ter ficado por aqui eu agradeço muito pela sua atenção. Regularmente eu vou postando por aqui. Espero que você volte e compartilhe e curta esse vídeo também. Um grande abraço e até a próxima.